O Osmari é formado em administração, tem MBA em gestão empresarial, tem mais de 15 anos de experiência em multinacionais como a HP, a DHL e a Honda Motors. Atualmente é dedicado a atender o mercado brasileiro como gerente regional de vendas da Minitab, líder mundial da provedora de serviços de software para melhoria contínua e estatística. Hoje ele tem trabalhado para reforçar parcerias com diversos clientes já existentes, também desenvolvendo novos clientes que possam fazer uso das soluções do Minitab e aprimorar suas atividades e seus processos. Obrigado cara, valeu mais uma vez por estar aqui conosco, uma grande satisfação. Mete bronca na sua apresentação aí, depois a gente vai coletar as dúvidas e volta falando. Valeu! Tá bom, ótimo. Obrigado Tiago, obrigado pessoal da Voito, um prazer enorme estar aqui com vocês, boa noite a todos que estão participando, sexta-feira e vamos lá, começar nossa apresentação para poder mostrar para vocês o que a gente preparou para hoje. Bom, o Tiago já falou e eu agradeço a apresentação que foi feita, agora eu tenho que me representar hein Tiago, fazer uma apresentação aí, gente, bem forte aí ao meu respeito, vou ter que representar aqui na minha apresentação. Eu não falo mentira não. Então eu tenho uma última experiência antes de estar responsável pelo desenvolvimento da Minitab e do mercado brasileiro, acho que tenho uma experiência na minha carreira da Honda, automóveis, 11 anos de Honda e aí um pouco do conceito de melhoria contínua que os japoneses têm visto bem forte, então eu trago isso comigo, nessa minha experiência e já estou há três anos na Minitab fazendo esse desenvolvimento do mercado brasileiro. Como o Tiago passou, hoje a Minitab é a principal ferramenta de aplicação para melhoria contínua e qualquer melhoria de processos ou produtos e a gente tem uma grande novidade que foi feito o lançamento no mês passado, que é o Minitab 19 e eu vou estar falando mais a respeito dele daqui a pouquinho. Então, em termos de produtos e serviços, só aproveitando a oportunidade que a gente está expondo aqui hoje, abordar um pouquinho sobre os produtos e serviços que a Minitab dispõe. Então, o Minitab, que é o software de análise de dados, software estatístico super poderoso que qualquer pessoa pode utilizar, é um software de estatística que foi desenvolvido para quem não é estatístico. Então, você vai poder usar as ferramentas estatísticas com dois, três cliques e poder gerar sua análise de dados para poder fazer a melhoria de processos ou produtos. A gente tem também aí do lado direito o segundo produto, que é o SPM, Salesforce Predictive Modeler, que é mais focado em Machine Learning, Artificial Intelligence. Então, uma área mais focada da estatística para aquilo que a gente está ouvindo muito falar hoje e principalmente para modelos de predição. O terceiro produto que a gente disponibiliza ao mercado é um produto que foi desenvolvido especialmente para quem trabalha com projetos de qualidade. Então, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O nome é Companion By Militar. Então, são diversas, são mais de 100 ferramentas e formulários que você tem dentro dele e, além disso, você vai executando os projetos e pode acompanhar isso através de um dashboard, um painel de indicadores para poder fazer a gestão de seus projetos de uma maneira bastante otimizada. O quarto produto é uma ferramenta de treinamento online e estatística e como aplicar esses conceitos através do Militar. A grande novidade do Quality Trainer, que vale também a pena destacar, é que agora ele está disponível em português. Tem um ótimo custo-benefício e eu recomendo bastante para que vocês possam exercitar os conceitos de estatística e são vários cases e vídeos onde você vai poder também aplicar utilizando o próprio Militar. Em serviços, a gente tem e oferece ao mercado brasileiro treinamento presencial e aí pode ser feito treinamento in company ou, a gente chama de on-site, ou também treinamento público. Aliás, a gente tem um treinamento em aberto, que está aberto à inscrição agora e vai acontecer em agosto de 26 a 29 em São Paulo. Então, se você quiser, estiver querendo saber mais a respeito de como fazer um treinamento no Militar, essa é uma boa oportunidade. E a gente pode também fazer treinamento na sua empresa. No final da apresentação, vocês vão ver meu e-mail, meu telefone, eu estou à disposição para poder explicar mais a respeito disso. Se a questão envolvendo estatística for mais profunda, a gente também disponibiliza uma consultoria estatística. A gente tem uma equipe de mestrados e doutorados em estatística, o time da Minitab, e que a gente pode ajudar a sua empresa a sair, de repente, de uma de uma situação onde vocês têm um desafio a serem enfrentados, o que requer uma abordagem estatística mais requintada. Nosso time, ele também presta suporte a produtos. Então, uma coisa que vale a pena destacar, que é um ponto super forte na Minitab, é que a gente também presta suporte, não só de instalação, mas também de uso da ferramenta. Então, vale a pena destacar que esse é um ponto adicional, que muita gente não sabe, e a gente oferece ao mercado brasileiro, em português, o suporte de uso da ferramenta. Uma coisa que a gente vem reparando, e aí um pouco sobre o que vem sendo debatido hoje em dia, é sobre a curva de aprendizados, essa nova indústria 4.0, machine learning, toda essa conversa envolvendo uma aplicação de uma cultura analítica nas empresas. E uma coisa que a gente tem percebido, isso nos Estados Unidos, na Europa e na África, que a gente tem, a nossa empresa tem uma aplicação em todos esses locais. E a gente pode perceber o seguinte, que as aplicações de sucesso, uma, não estão sendo concentradas, por exemplo, numa área de TI, ou apenas no que hoje é famoso, né, os data scientists. Não existe um data science hoje, que tem uma informação completa, que pode saber de aplicação no negócio, aplicação de tecnologia, fazer codificação e etc. Então, o resumo desse slide é para mostrar para vocês o seguinte, as aplicações de maior sucesso hoje em dia, são aquelas em que dão poder, as empresas que dão poder, as organizações que dão poder aos seus profissionais, aos seus trabalhadores, né, aos seus profissionais, poderem fazer análise dos dados que eles têm. Então, ninguém melhor do que os profissionais das empresas para entender a aplicação no business, né, de cada empresa. E aí, quando você dá poder de análise para cada um deles, você gera a transformação do negócio. Inclusive, tem um reporte aqui da Hacker Business Review, que fala sobre isso, né, a democratização da análise de dados. Então, a gente vem realmente percebendo que os cases de sucesso são aqueles em que há um empoderamento das empresas para os seus profissionais poderem gerar as aplicações de análise de dados e melhorias. O Minitab é uma ferramenta que tem um papel essencial para esse contexto, né, e justamente por aquele motivo que eu abordei quando eu falei um pouco sobre o que é o Minitab. O Minitab é uma ferramenta de estatística super poderosa, mas que foi desenvolvida desde 1970 e vem sendo aprimorado para facilitar o uso e abordagem estatística no dia a dia das empresas no mundo todo, né. E o Minitab 19, as principais novidades são, ele está melhor, mais rápido e mais fácil de utilizar. Então, realmente a gente se orgulha de falar que essa versão atende aquilo que a gente prega, né, ao mercado de facilidade de uso, velocidade de aplicação e tudo mais. Então, melhor, mais rápido e mais fácil. É o Minitab 19 pronto para que você possa fazer utilização e testar no seu ambiente de trabalho. Entre os principais novos recursos e aprimoramentos que foram feitos, a gente tem aqui alguns tópicos, né, que eu trouxe. Então, uma melhor interface, as planilhas que são, as planilhas de dados têm guias orientativas, painel de saída agora, a saída do Minitab está acumulando os gráficos mais as análises geradas. O navegador, agora você consegue, antigamente, para quem já conhecia o Minitab, você gerava alguns gráficos e você ia abrindo janelas. Agora você tem uma ferramenta que é o navegador, onde você pode ir clicando e ir abrindo as coisas que você foi gerando de uma maneira muito mais organizada. Também é a função de dividir a visualização. Se você quiser colocar um gráfico do outro para comparar, você consegue fazer isso agora com o Minitab 19. Outras melhorias de visualização, você tem algumas facilidades, como o gráfico de matriz de correlação e, na análise de regressão, o paleto de efeitos para ajudar numa rápida identificação de alguns pontos, né. Foram também feitas algumas melhorias em estatística, então, algumas critérios de seleção de modelos, você tem mais opções agora. Resposta binária para design of experiments, experimentos fatoriais. Intervalo de confiança de análise de capacidade. Então, também, melhorias em estatística foram aplicadas ao Minitab 19. E melhoria de desempenho, que acho que isso também é bacana com a modernização e o volume de dados que as empresas têm. Agora o Minitab também está disponível em 64 bits, por exemplo, que pode fazer uma análise de um volume de dados muito maior. Então, vou mostrar só. Aqui eu já abro um pouquinho a cara do Minitab 19, né, e aí, para quem nunca viu, pode até se assustar um pouco, mas é bem parecido até com os aplicativos de Windows, né, você pode ver lá em cima o menu arquivo, que é para salvar e abrir arquivos do Minitab, ou arquivos que são, ou DPC, que é Open Database Source, né, você pode trazer para dentro do Minitab para fazer uma análise. Do lado esquerdo, você já pode ver ali o novo navegador, que eu estava comentando com vocês. Os resultados e gráficos são gerados num painel de saída, e aí você pode ver no meio da tela uma análise feita através do Minitab, que é um Capability Sixpack, por exemplo, é muito famoso, esse para estudo de capacidade. Você tem ali já o PPK e o CPK, que são índices super importantes. As planilhas embaixo, com a parte de dados, super fácil de navegar, e muito melhor a visualização mesmo. Eu já abordei um pouco essa parte aqui, então posso até pular as adições estatísticas realmente bastante fortes aí para o Minitab 19. Você pode agora abrir o Minitab 19, mesmo que sejam em arquivos Excel que você traga para dentro dele, vai ser mais fácil e mais rápido de poder abrir. A geração de gráficos, por exemplo, no Minitab 19, se você comparar com o Minitab 18, está cinco vezes mais rápido. Então, só para ter uma ideia de quanto avançou o Minitab na versão 19. O Minitab também agora está disponível, já com a versão 19, para computadores Mac. E acho que isso é uma coisa legal também da gente trazer. Então, várias novidades, Thiago. A gente trouxe aí especialmente para falar hoje para os old kids aí. Então, junho, julho de 2019, já começou, já está disponível, isso aqui já é oficial. Quem usa computador Mac já pode fazer, inclusive, o download de 30 dias, que fica disponível na nossa página minitab.com.br. Você pode fazer o download da versão de testes, que fica 30 dias gratuito. Também na versão para Mac. Só para destacar, a gente vai ter um webinar, se você quiser saber mais a respeito do que tem de novo no Minitab 19, dia 7 de agosto a gente vai fazer um webinar específico para aquilo que tem de novo no Minitab 19. Convido a todos a participar em minitab.com.br, vocês conseguem saber mais a respeito também. Quality Trainer, eu falei um pouquinho no começo, na apresentação entre todos os nossos produtos. E aí, agora só para abordar um pouquinho mais, e eu que atendo o Brasil estava esperando essa novidade, e agora a gente tem em português para todos os brasileiros aí poderem aprimorar os seus conceitos de estatística. Então, são nove capítulos de estatística, desde estatística básica, estatística descritiva, até uma parte mais avançada, como por exemplo, planejamento de experimentos, como eu falei, D.O.I. E você, através de cases e vídeos ilustrativos, vai poder aprender os conceitos de estatística e como aplicar isso no final de cada capítulo. Quando ele pergunta, você quer abrir isso, já possibilita você abrir uma amostra de dados dentro do Minitab para poder aplicar na prática aquilo que você acabou de receber na teoria. Falei também sobre o Companion, e aí aqui a gente consegue criar um pouquinho mais. Então, mais de 100 ferramentas dentro da biblioteca do Companion, você tem mais de 100 ferramentas e formulários disponíveis de tudo que você imagina de aplicação de qualidade. Então, value stream maps, diagrama de causa e efeito, entre outros. E você pode aplicar tudo isso através do Companion. E tem mais, quando você vai trabalhando nos seus projetos, você já vai automaticamente alimentando um painel de indicadores. Então, imagina que a direita da empresa precisa fazer o acompanhamento desses projetos, vai poder visualizar essas informações online, de acordo com as pessoas trabalhando em cada um dos projetos. Repositório de projetos também, isso é uma coisa importante. Conforme as iniciativas de qualidade vão aumentando, vão sendo gerados mais projetos. E onde vão parar esses projetos? Então, com o Companion você tem tudo isso organizado no repositório de projetos. O Companion também disponibiliza de uma ferramenta de workflow, onde você consegue submeter ideias para serem aprovadas. Então, por exemplo, o Black Belt, que está recebendo uma nova turma de Yellow Belts ou Green Belts, que querem submeter ideias para serem aprovadas e essas ideias se tornarem projetos. O Companion também tem uma ferramenta de workflow, que você pode aprovar ou não uma ideia para que elas se tornem um projeto. Você define quem são as pessoas que devem aprovar essa ideia, que é o Steering Committee. Então, acho que para... Tinha combinado com o Tiago, não é, Tiago? Então, só para finalizar, não importa em que fase você esteja da sua jornada analítica. Acho que o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês podem contar com a Minitab em qualquer uma dessas etapas. A Minitab está disponível para poder ajudar vocês nessa jornada. mas me coloco à disposição, acho que agora vocês conseguem ver meu e-mail ou do arroba-initab.com e o meu telefone, 31817804 em São Paulo. E eu estou à disposição, aberto a poder falar com vocês, explicar mais. A gente pode acertar apresentações também para vocês individuais, para a empresa e tudo mais. Obrigado, muito bom Osmar, valeu. Pode parar seu compartilhamento de tela para você aparecer aqui para a gente, para a gente trocar uma ideia. Tem uma dúvida aqui e antes de passar a dúvida, o comentário é pessoal meu, né? Eu conheço a Minitab há muito tempo e aí, bom demais, né? Cara, eu conheço a Minitab há bastante tempo e eu conheci o Quality Companion, que era um software da Minitab para gerenciar projetos 6 Sigma. O Companion é uma evolução, um aprimoramento do Quality Companion, é isso? Eu vou ser honesto para você, Thiago. O Companion, ele é uma ferramenta bastante diferente do Quality Companion para quem tinha experiência e utilizou o Quality Companion. Realmente, eu falo assim, de uma maneira bastante positiva, foi um aprimoramento muito forte que foi feito na ferramenta e vale a pena testar. O Companion também está disponível 30 dias gratuitamente no nosso site. A gente tem um feedback bastante positivo e a gente tem crescido bastante no mercado brasileiro, entre algumas empresas já adquirindo o Companion. Então, assim, foi legal você ter trazido isso, porque acho que é uma boa pergunta, mas é uma ferramenta totalmente nova e bastante aprimorada, Thiago. Legal, cara. A outra pergunta é do Júnior de Montes Claros. Ele é consultor de empresas e trabalha com melhoria contínua e ele queria saber qual o valor para adquirir, para um consultor de empresas adquirir a Minitab, se tem algum tipo de plano de assinatura. Hoje é muito comum, né, esse esquema de nuvem, software de nuvem, plano de assinatura. Como é que a Minitab está em relação a isso? Agradeço, Júnior, a sua pergunta. A gente tem alguns modelos de licenciamento, né, tanto para o Minitab quanto para o Compenio, que vale a pena eu abordar rapidamente aqui, e aí a gente pode tratar isso separado para cada uma das empresas que entrar em contato comigo, né. Isso porque cada modelo de licenciamento vai, a precificação vai ser mais adequada para cada um. A gente tem a licença individual do Minitab, né, que seria, você instala em um computador apenas, não é para ser compartilhada, e aí a gente chama de uma licença como se fosse escava naquele computador, né. Ou também a licença de multi-usuário. Então, uma vantagem grande para as empresas, e é a licença que a gente mais comercializa, é a licença de rede, licença que é concorrente ou flutuante também, o pessoal chama. Onde você contrata o número de pessoas que podem utilizar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode contratar cinco usuários simultâneos, só que nesse aspecto você poderia ter instalado o Minitab em 20, 25 computadores, e cinco poderiam utilizar ao mesmo tempo. Então, quando você faz isso, você dilui o valor da licença, e fica realmente bastante convidativo o valor. Então, a gente tem essa flexibilidade nesses dois formatos de licença, e eu ficaria grato em explicar mais para quem tiver maiores dúvidas. Legal. Então, se você tem interesse e quer um assessment, um orçamento para poder utilizar o software, é só entrar em contato com o cara aqui, que ele comanda de tudo para... dos Estados Unidos para baixo, é isso? O Brasil? Não, é só o Brasil, né? É só o Brasil. Mas vai, daqui a pouco, por enquanto. Gostei do por enquanto. Osmar, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar, por compartilhar o seu tempo aqui, em disseminar esse tipo de conteúdo. Eu já falei no início da minha admiração pela Minitab, de quanto o posicionamento da Minitab no mundo ajuda as empresas. Uma vez escutei um ditado, falando assim, se você quer ser gigante, você tem que estar do lado de gigantes, e ter uma parceria com a Minitab hoje para a gente, é motivo de muito orgulho. Obrigado mesmo. Galera, procura o cara, quem tiver interesse em utilizar o software mais potente de estatística e já pode começar, como eu sempre recomendo, inclusive em muitos dos nossos produtos aqui na Voito, né? Com 30 dias gratuitos. Você pode baixar, pode fuçar lá, pode meter bronca. É um software com uma interface super amigável, lembra muito a interface do Windows, com muito mais potência de análise estatística, de realmente extrair o máximo dos dados. Com facilidade, né, cara? Isso é uma coisa também que é muito legal, o roadmap que tem dentro do Minitab, para que você consiga se guiar em qual análise estatística mais adequada diante dos dados, diante das informações disponíveis. Então, cara, eu peço que você não tenha chance. Menor assistente. É, então, tem assistente, ajuda bastante. Obrigado mais uma vez, Osmar. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Parabéns pelo evento e obrigado a todos pela oportunidade. Valeu. Um abraço. Um abração, até mais.